Trágico, bro, gangue do Sr. Omar O seu tio morreu de asma, a sua tia eu vou sarrar Trágico, bro, gangue do Sr. Omar Fita do Richard Pryor, a sua tia eu vou sarrar Garibalda tá quicando, a Morelo tá quicando Hoje a Quixa tá sentando Vai, levanta a mão, vai, vai, levanta a mão Vai, levanta a mão, vai, levanta a mão Máximo respeito a vocês, tá ligado mano Vocês são reais velho Vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer Quero ver, eu quero ver Sauque Saique Pode ir pra Vou ter que te bater, cê é do Ceará, lembra o Fortaleza Time de futebol que eu vou fazer nessa destreza É porque eu sou fang, eu faço com os amores É o boladão, eu abro o castelão dos horrores Você não abre o castelão dos horrores Porque você sabe que pra você eu não trago flores Porque você sabe, você treme, você é Fortaleza Só pede depois do joio, chega lá Nada vê o que cê falou, sabe, eu causo seu fim Falou de flores, esse amor só rima ruim Sabe por que agora cê vai perder, digo sim No flores inteiro, quem traz as suas é Jusceline Eu trago a vinha de Jusceline Porque você sabe que rap é o caminho E você não tá entendendo, o aliado eu matei Matei o Extentation, sou o rapper mais procurado Parabéns, mata Extentation Se acha que isso é bom, você é MC de Rebolation Se não existe briga, agora é corrosivo Chewbac e Bibi fazem feat e ainda estaria vivo Nada vê, cê sabe, é sem ninguém Você não vai aguentar e você vai ficar embaixo do pé MC de Rebolation, Zé Mané MC é pior que você, que é MC Parangolé MC Parangolé Cê sabe que eu vou fazer a rima aqui agora Momento cativa É Parangolé mesmo Esse daqui vai na biqueira Cê tá rumo com a Brangolé Até a paranga te dibra Não, não, nada me dibra Porque você sabe que pra você agora eu faço uma libra E cê não entende essa parada Cê trouxe a sua rima de trouxinha Uma pena, tava picada E aí, vamos lá Barulho para cima de Apolo E Zé L 1x0 a Pauli e Kant Agora Dopré vs Kant Dopré começa E aí, vai, 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 vai Puxa vai bem, Kant Aí, e aí M Vai, 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 vai Minho, Information Venho, menho, mena판 Ele voa Bonjour ชme Agora Hebe Rock ang Rock 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 FIBER! 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 Batalhando contra o cunt, sabe que isso é arrogante Faço freestyle e eu consigo ver o medo até no seu semblante Esse aqui é o cunt, sabe mano que você é ignorante Só que você não entende porque o dople de informação é troficante Não é isso não, meu nível tá acima Claro que é semblante, DJ achava nessa rima Você sabe muito bem, presta atenção meu mano assim que eu faço Pode ir pra garoto que agora te espanco no compasso Você me deixava, sabe que essa é a parada Sinceramente não é meu truta, você sabe que agora eu tô com a levada Infelizmente não é meu mano, você sabe sua cara que sai amassada Me deixava na rima, só que eu jogo, então leva a bicada Sem papo de banho, bica tá de brincadeira Mano, olha só que não é zoeira Você sabe o cunt faz freestyle e pode ter certeza Você é iniciante, sem papo de biqueira Fazeram rima na hora, meu mano ficaram Caralho Errou, não é caralho Você sabe que o rap é meu trabalho Ae, você sabe truta é sem caô Iniciante Ele rima há vários tempos e ainda travou Sabe por que menino nesse momento Eu rimo há vários tempos Mas hoje mano é um novo ensinamento Moro? Você sabe meu verso judia Eu tenho a humildade pra aprender mais todo dia Tipo aprende todo dia Eu também aprendo isso Sinceramente truta Rap que é compromisso Só que cê não entende Rima que é bacana Aprende e evolui Dinossauro vira iguana Pode pá Só que cê sabe meu mano faz parte do pano Se você compartilhar da minha ideia Por que cê tá me julgando Ei! Pode parar com isso Você tá ligado meu mano que rap é compromisso Pode pá que eu prossigo Não me julga, cê aprendeu comigo A vibe família Barulho pra quem gostou da rima do Dopré Cante 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 ficando hein Dopé Cante Vão pra cima Bob vai cantar Vão pra cima pro Dopré Só visual? Vão pra cima pro Kante Vão pra cima pro Kante Deu terceiro né? Deu terceiro Apolo verso 3 Terceiro 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 Chama a família Chama a família Terceiro 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 Quero ver se tem paredão mesmo Quero ver se tem paredão mesmo Cadê o paredão aí no bagulho? Vamo chegar Vai! Vão pra cima pro Kante Vão pra cima pro Kante Vão pra cima pro Kante Sinceramente truta Sabe que eu não desespero Agora vai perder de 1 a 0 Só que cê sabe não é poma Só tem palavrão É o Jurassic Salt Park Jurassic Salt Park Tá ligado? Que eu chego no freestyle Já faço improvisado Cê tá fudido Não sabe a história da Sarah Bartman Porque eu vim lutar agora Contra a Tara Kartman Tipo Tara Sabe mano Cê sabe que minha rima é rara Só que não diferencia Tesão e Tara Isso cê não entende É que cê treme Falei disso Salt Park Mas sua rima vai pro Salt America Man Eu entendi o rap dele Sem vacilo Falou de Tara Tara é medida Esse aqui escuta um quilo Ae! Jaera! Sabe que esse é o embalo Se mata lá no X-Video Não é um quilo É um calo Olha o que cê fala Temora não é um calo Cê sabe que cê é o Apollo Mas eu preciso da minha coroa Eu preciso de um colo Ae! Suavidade, mano Na moral Mandando Perderastia Vai representar nós no Nacional Ae! Ó as ideias desse cara Eu represento minha rima Cê não entendeu que agora Já jogo lá em cima Ele falou de um colo M.C. eu num bajulo Riu até em Espanhol E hoje cê vai tomar no culo Ai, 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 vamos pra essa batalha E aí família, barulho pra essa batalha Vocês estão vivos, foi uma batalha monstra, tio De novo, barulho pra essa batalha Vamos lá, por ordem de rima Barulho pra essa rima de Do Play Rapolo De novo, de novo Do Play Rapolo Rapolo e Crunchy Na próxima fase Vamos lá Tão com cigarrinho na orelha Ataxata na garupa Lance o amigo de Crax Respeita o suco de fruta O descolado do trap Tchau 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 Obrigado.